Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pokit Hype Hoje eu tô aqui com o Poki de Q20 Mini Pra que a gente possa jogar mais um, duas idas até morrer Dessa vez um joguinho conhecido Então eu tô confiante, tô jogando aqui DK1, Donkey Kong 1, versão do Game Boy Advance Será que ele é mais difícil que a versão do Super Nintendo? Eu acho por conta dos controles Eu tô acostumado a jogar com a versão do Super Nintendo Com os quatro botões Então eu acho que eu vou apanhar um pouquinho aqui Espero que a gente possa pelo menos chegar aí No final do primeiro mundo, será? Vamos ver, com duas idas até onde eu consigo chegar Pessoal, já dá aquela forcinha A gente tá bem pertinho de chegar aos 18k Se inscreva aqui no canal E acione o sininho pra não perder nenhum vídeo Passamos a primeira fase Pra quem não conhece esse desafio Duas vidas até morrer Deve estar estranhando, né? Aqui no vídeo tem contador de vida ali do canto O que será que é isso? Duas vidas até morrer é aquele desafio Onde a gente só tem duas vidas pra poder jogar Então A gente tem que se esforçar Pra não morrer rapidinho E o vídeo acabar, né? Vamos ver Eu jogo DK a minha vida inteira Então eu acho que a gente vai zerar esse jogo aqui, hein? Vai nada Vamos ver pelo menos até onde eu chego Por enquanto a gente tá... Ai, eu não vou falar mais nada Falei... Ia falar que a gente tava bem Ai Essa fase aqui Ela é Difícil Ela é muito fácil pra perder vida nela Já peguei aqui o checkpoint Ai, Tatu É do outro lado a passagem secreta? Ah, Tatu vira da mãe É, o importante é a gente passar Vambora Vamos ficar preocupado com passagem secreta não Vamos ficar preocupado em passar aqui A gente chegar o mais longe possível Eu já falei Que o meu sonho aqui nesse canal É poder zerar um jogo com duas vidas Aqui no duas vidas até morrer, né? Então eu quero que vocês deixem sugestões de jogos Que a gente ia conseguir zerar aqui com duas vidas Não pode ser um jogo muito fácil Não, o povo reclama Pô, Luquita Tá jogando um joguinho fácil aí, ó Aí também É demais, né? Ai, minha primeira vida já foi Será que a gente vai morrer As duas vidas pra aquela abelha? Ai, caramba Vamos pegar aqui O Didi Eu acho que aqui seria melhor Jogar com o Didi Que ele é mais leve, né? Tem uma cuidado com essa abelha aqui Oi Um sapo Oi Agora eu tô com medo É essa aqui, ó Que matou a gente Essa vagabunda aqui Ai, caramba Agora tem duas Ai, vambora Ah, jacaré Ah, tem um Gzinho aqui, ó A gente não tá precisando de vida, né? Porque a gente só tem duas, mas Vamos fazer o social aí Vamos pegar o que der Mais uma fase que a gente passou Segunda Vambora Ah, essa fase é difícil Mas eu gosto dela Lembrando que a gente já perdeu Uma vida Oi Sai daqui Vamos lá Essa versão do Game Boy Advance Ele tem umas máquinas Fotográficas, né? Eu nem tô ligado Pra que que servem essas máquinas Deixa aqui nos comentários Pra mim Pra que que servem essas Máquinas fotográficas Aqui desse jogo Vambora Eu já zerei O Donkey Kong 2 Do Game Boy Advance O 1 não É óbvio que não foi com duas vidas Ai, minha poderia ser Vambora Ó, abelinha Fica na tua Aqui eu fico na minha Não vou te importunar Não vou descer ali Obrigado Eu não vou Eu não vou deixar Eu não vou entrar em conflito com esses bichos Deixa eles na dele Eu não vou atrair de peixe também Porque não adianta de nada Pra mim nesse momento Ah, cobrinha Tá bonitão esse jogo, né? Aqui no No Q20 Mini Oi Formamos o Kong Mais uma fase A gente passou Eu falei no início do vídeo, né? A gente vai Queria pelo menos chegar no final Do primeiro mundo Vamos ver se a gente consegue, ó Ah, fase da água Fase da água É fácil de perder, né? Ah, quase que a sardinha já Quase que a sardinha já pega a gente aqui, ó Então vamos lá Vamos tomar cuidado Pra gente não morrer aqui Na fase da água Porque aí Aí já valeu o vídeo, né? Passar a fase da água Sem perder nenhuma vida Aí eu já mereço o teu like A sua inscrição, né? Se você é novo aqui no canal Vamos seguir? Não vou Eu já falei Não vou atrás de vida Não vou entrar em conflito com ninguém Só quero passar minha fasezinha aqui De boa Ai, mais lambaria aqui, ó Tomar cuidado com esses bichos Vamos fazer o social aqui Pegar Não, não vou descer Tubarãozinho O tio aqui só quer passar Ah, vou ter que ir pra baixo mesmo O tio só quer passar aqui Então não precisa Se estressar Ah, peixinho eu vou pegar Ô, louco Peixinho é vida Vai me ajudar bastante aqui pra poder passar Ai, peixinho Ai, caramba Ó, o peixinho tá ali Ah, perdemos Pessoal, esse foi mais um Duas Idas Até Morrer Morri de besteira Mas fazer o que, né? Se você curtiu esse vídeo Já deixa aquele joinha E se inscreva aqui no canal Não se esqueça de deixar sugestões Para o próximo Duas Idas Até Morrer Beleza? Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu sou o Luquita Esse é o Pocket Hype A gente se vê numa próxima Valeu! Tchau